Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu vou reagir aqui junto com vocês o primeiro treino do Flamengo com o comando do Paulo Souza então vamos ver aqui juntos esse treino, né? Mas antes de a gente ver aqui o vídeo não esquece de deixar aí o seu like porque é muito importante então vai deixando o like aí se inscreve no canal se ainda não for inscrito que estamos com uns 200 mil inscritos e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo porque ativando o sininho você recebe notificação na hora, né? Então é papum! Lembrando que os vídeos são da FlaTV todas as imagens, etc, tudo da FlaTV, gente então vamos reagir o vídeo do treino da FlaTV vamos lá! Pera aí Sem moleza, Nassau! Neste segundo dia de trabalho com o grupo sendo ele a primeira atividade em campo Paulo Souza e sua comissão técnica já começaram a colocar em prática personalidade com rigor e exigência o treinador cobrou bastante dos atletas que fizeram o primeiro trabalho com bola confere aí tudo o que rolou na atividade do dia Ah, aqui ó aqui atrás já consegue ver o telão aí já consegue ver o telão que o Paulo Souza pediu Vamos lá Recomodando as instruções Dessa vez com todos os jogadores, né, gente? Porque no vídeo que a gente reagiu antes e tal, eu só tinha contado com o César o Gabigol e... eu não... é... mais um... não me lembro... não me lembro agora mas já faz alguém, eu acho caraca... eu nem... eu nem consegui me equilibrar não nem o Sean consegui me equilibrar mas já não nessa bola que é muito diferente, né, esse negócio no Sean? tipo, uma metade de uma bola, sei lá ai, ó, já entraram no campo já agora a conversão já serve o treino um negócio branco, né? tipo, um papel no chão pra poder marcar alguma coisa eu acho que deve ser pra posicionamento, gente tipo, onde é que vai ficar na tática, né, do jogo e tal deve ser pra posicionamento não é aquela treinada puxando um pouco eu não sei entender muito o que tá tipo falando, sei lá, em espanhol é isso, Gabi, perfeito isso é vamos isso é perfeito joga mas o mais importante timing ah, é pra ter o controle, gente, entendeu? vamos bom timing, vamos ah, o drone poder gravar o telão o telão, gente que louco e não é que tem mesmo telão, gente? cara, muito feio como é que funciona isso como é que tem como ver? eu não vou mostrar, né? caraca, agora eu tô muito curiosa como é que será que funciona aquele telão, gente? parece que eu sou assim quadrado, né? sei lá vamos 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 A CIDADE NO BRASIL Música Vira, vira, vira Música 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 O telão. O telão. O telão. Na parte da tarde, o CT contou com a instalação do novo telão entre os campos 1 e 2. Está vendo, gente? O drone era para o telão. Bom, hoje a gente começa aqui a instalação do telão. Foi um pedido do Mr. Paulo Souza. A expectativa é que hoje ainda fique pronto. E aí, em breve, a gente começa as atividades com esse telão novo aqui no Ninho do Urubu. Ah, peraí. Então não foi usado hoje? Porque ela falou que a esperança era estar pronto hoje, mas em breve usaria. Então ainda foi usado hoje no treino? Então vamos ficar na curiosidade mesmo de como é que eles usaram. A equipe que vai estrear no campeonato carioca já foi comandada em um treino tático por Fábio Matias, treinador do Sub-20. Foi bem tranquilo. A gente já conhece os atletas. A grande parte dos atletas a gente teve a oportunidade de trabalhar. Os jogadores do Sub-20 que vão jogar o campeonato carioca, como normalmente, já estão sendo treinados. Os dois foram treinados. Agora a gente tem uma sequência, a gente tem alguns jogos na Missosa também preparados para... Ah, então não é o Mauricinho. É o Fábio Martins. Não é o Mauricinho dessa vez. Uma sequência. E assim, né, como eu falei agora há pouco, a gente já conhece muitos atletas. Então a gente vai ter uma sequência agora também em relação ao trabalho daquilo que já estava sendo feito. Acho que essa é uma das coisas importantes também que a gente tem que frisar para esses atletas também. Daímetro de goleiros também. Agora é o Sub-20, agora. É treinamento de Sub-20. Que vai jogar no campeonato carioca, né? Que é já já, né? Na verdade, não é tão tarde. Todos têm que jogar. Não é só os atletas, vai. Bora, bora, bora. Tem que passar pelo Matheus. Matheus, por dentro, Matheus. Tem que ir por dentro. 2x0. 2x0. Tem 3x2. 2x2. 2x2. Vai, bora. Gol. Gol Mas bom gente Resumo mais ou menos é que Agora já começou os tênis com o Paulo Souza Agora todos os jogadores já conhecem o Paulo Souza Que a gente só conhecia dois ou três Assim no máximo Que falaram com ele pessoalmente Então já estão começando a ficar preparados Com o estilo do Paulo Souza agora Já botaram telão E é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o like Porque é muito importante Inscreva-se no canal Ative o sininho para não perder nada Um beijo e juntos somos uma nação Um beijo e 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 um beijo Obrigado.